Alô, chocolate! Eu vou chegar um pouco atrasado, viu? Eu tô aqui com o Eric e vou pra aquela praça lá sem cal, viu? Beleza? Pra conversar sobre aquele assunto lá, cara. Tchau, tá certo. Fica com Deus aí. Ô, meu sogro, olha, sinceramente, não tenho necessidade dessa conversa. Mas, Eric, a gente tem que ter essa conversa, sério, porque... A minha filha tá suspeitando de você e tá achando que você tem outra pessoa. Ô, o senhor me conhece, meu sogro. O senhor sabe que eu não tenho ninguém, ó. Eu sou um pesadelo contigo, entendeu? Mas já passou. Não tem necessidade, não, meu sogro, essa conversa, não. O senhor acredita em mim, eu sei que o senhor confia em mim. Ah, tá. Eu entendi tudo já. Tchau. Minha filha te ama, cara. Ah, eu amo muito ela também. Eu espero que você esteja falando a verdade, tá certo? Eu sou claro que eu estou falando a verdade. Eu amo demais sua filha. Eu vou te dar um voto de confiança, cara, tá certo? Meu amor, você tá aqui. Que saudade de você, Eric. Meu amor. Poxa, Eric, quem é essa? Ué, ele não te contou. Eu sou casada com ele. Como assim, casada? Não, não, não. Como assim não, Eric? Você não é casada comigo, não? Casada é minha filha, cara. Hã? Você tem outra, Eric? Ela é casada com minha filha. O que que tá acontecendo aqui? Moçangelo, calma, eu posso explicar tudo. Eric, você jurou, falou nesse instinto aqui, que não tava com mulher nenhuma. Eu não acredito, Eric. Você tá me traindo. Para com isso, Geise. Eric, eu te amo, Eric. Você também me ama. É que você disse isso ontem, lembra? Não, moço. Eu não tô acreditando, Eric. Não, moço. Moço, isso não... Por favor, vai embora daqui. Não, eu não vou embora. Eu sou sua mulher, Eric. Não, você não é minha mulher, não. Eric, você falou pra mim nesse instante. Não confio em mim, moço. Nunca eu fio mais em você, não. O chocolate tava certo, cara. Não, moço. Que você tava tendo de minha filha, cara. Não. Então quer dizer que ele tem outra, é? Com certeza, ele é casado com minha filha. Meu Deus do céu, como você pode? Moço, não, não. Tem um mal-entendido muito grande aqui, meu sogro. Pera aí, eu vou ligar pra minha filha agora. Não, meu sogro, pelo amor de Deus. Vou almoçar a minha filha com essa. Você não me contou nada. Que nada o quê, Geise? Vai embora daqui. Você tá mentindo pra nós duas. Olha, minha filha, olha ela aqui. Olha ela aqui, a esposa dele que ele é agora. Peguei ele em fraganta. Não, amor. Somos duas enganadas. Eric, você é covarde, minha filha. Olha o que você tá fazendo com minha filha, cara. Pelo amor de Deus, meu sogro. Não sei o que tá acontecendo aqui. Tá acontecendo que você tá sendo falso com minha filha? Você me caiu também com sua covardia, cara. Geise, fala a verdade pra ele. Vou falar a verdade. Faz anos que eu não te vejo. Ele tá me traindo, traindo sua filha também. Não, isso não é verdade, meu sogro, por favor. Eric, eu chego aqui, venho conversar com você honestamente, me abrindo pra você, cara. E você dizendo, jurando que ele não ia fazer isso com minha filha. E você tá continuando. Eu não tenho nada com ela, é apenas uma isso. Lindo, cara. Você mentiu pra mim, rapaz. Fala a verdade pra ele, por favor. Não destrói meu casamento. É pouco que você fez na minha vida. Eu sou casada com ele. Não, você não... Há cinco anos já. Não, não é casada com ele. Cinco anos, Eric. Pelo amor de Deus, fala a verdade. Que cinco anos, meu sogro. Eu amo a sua filha. O Chocolate mesmo que falou que você tava fazendo com minha filha. Eu não acredito não. Tô aqui, cara. Sem acreditar na tua falsidade, cara. Pelo amor de Deus. Fala a verdade, por favor. Sua filha é uma pobre ingênua. Perdoe por isso. Isso é drama, isso é teatro. Eric, jamais uma mulher ia chegar aqui, numa praça, e dizer que te ama. Você não me esperou. Eu estava fazendo curso. Por que você não me esperou? Você disse que ia me esperar e você ficou com outra. Eu vou embora, cara. Eu vou falar pra minha filha tudo isso. Você tá enganando nós duas. Não, não... Pelo amor de Deus, Geise. Meu sogro, espera, por favor. Eu não vou embora, cara. Eu vou embora. Tem noção do que você fez agora? Por que isso? Você não tava bem fora do Brasil. Calma, calma, senta. Vamos conversar, né? Não, não quero conversar nada com você. Vamos conversar. Não, não tem nada pra conversar com você. Tem sim. Não tem. É claro que tem. Eu não quero nada com você. Ah, você quer sim. Você quer. Você não tem agora opção. Não tem escolha. Claro que eu tenho escolha. Ela já era da sua vida agora. Minha filha, é verdade. Tudo que o Chocolate falou, pra mim, é pura verdade. Ele tá me traindo, viu? Não tô acreditando, paizão, que ele tá me traindo. Mas não se preocupe não, minha filha. Que nessa cidade, ele não trabalha mais. Porque aonde for, eu sujo o nome dele. E eu, no trabalho, no podcast, eu vou juntar com o Chocolate e vou falar mal dele. Vou denunciar ele pra todo mundo. Eu vou arrumar as coisas dele. Não quero ele na minha casa mais. É assim que ele me paga? Pode ter certeza. Que eu vou sujar o nome dele. Aqui nessa cidade, ele não trabalha de jeito nenhum. Porque eu vou sujar a imagem dele. Pode ter certeza, minha filha. Eu não fico triste, não. Tá certo? Eu quero que você bloqueie toda a conta bancária, que é do Eric e da minha filha. Eu quero que você bloqueie tudo. Não quero vê-lo com um centavo nessa conta. Tá certo? Obrigado. Meu sogro. O que você tá fazendo aqui, rapaz? Isso aqui é a minha casa, meu sogro. Depois de tudo que você mentiu pra mim, cara? Eu sou que você entendeu tudo errado. Eric, eu confiei muito em você, Eric. Eu sou sincero em minhas palavras. Eu sou que você entendeu tudo errado. Errado não, Eric. Eu vi, Eric. Eu tava lá. Aquela mulher é minha ex, meu sogro. Como é que você é isso? E ela diz, meu amor, Eric. Depois eu conheço com o senhor. Cadê a Ana? Ana, amor. Você acredita em mim? Você tá fazendo o que aqui? Ana, por favor, diz que acredita em mim. Não quero saber de você. Me esqueça. Ana. Eu sei de tudo. Ana, o que tá acontecendo eu também não sei, sabe? Mas eu nunca te traí. Foi um engano. A minha ex apareceu de repente. Meu pai mostrou os vídeos tudinho. Bem que o Chocolate falou. Não, ó, o Chocolate não sei o que tá acontecendo com ele. Ele quer porque quer destruir o nosso casamento, meu bem. Você tá mentindo pra mim. Eu sei disso. Não, Ana. Por que você não fala a verdade pra mim? Ana, eu te amo. Eu nunca te traí. Você é um mentiroso. Não, Ana. Eu quero que você saia da minha casa. Mas, Ana, pra onde eu vou essa hora? Eu não quero saber. Olha aqui só as coisas. Leve, saia da minha casa. Ana, não faz isso, Ana. Você não me ama. Claro que eu te amo. Se você me amasse, eu não tinha feito isso. Ana, um dia eu vou te provar que eu sou inocente nisso. Um dia eu vou te provar que eu te amo de verdade. Espero que não seja tarde demais pra você. É assim que você me paga, né? Eu nunca te traí. Nunca. Você mente demais pra mim. Você não tem coragem de falar as coisas certas, né? Fala a verdade na minha cara. Ana, eu nunca te traí. Então, saia da minha casa. Não quero saber de você. Saia da minha casa agora. Mas parabéns, Eric. Você mitou pra mim. Fazer minha filha ficar triste, né? Sofrendo. Tá de parabéns, viu? Confio muito em você. Seu Armando. Por favor, acredita em mim. Fala pra sua filha a verdade. Eric, eu vi. Eric, eu vi. Você tá me tendo pra mim. Eu vi, eu peguei, Eric. Aquela mulher apareceu de repente. Minha ex. Fazia muito tempo que eu tenha visto ela. Eric, não dá pra confiar em você. Você mitou pra mim, cara. Minha filha tá sofrendo. E aí, Eric? Que confiança eu vou ter em você? Você fez mal, Eric? Olha o chá da minha filha como é que tá. Você sabe pro senhor. Eu esperava de todo mundo. Mas essas palavras do seu não. Por favor, senhor Armando. Aquela mulher apareceu de repente. Não dá, Eric. Pra que eu dito em você, não. Você mente muito, cara. Tá bom. Eu peço o senhor que me deu um tempo. Eu vou provar pro senhor que eu tô falando a verdade. Até você provar, eu não vou confiar em você. Tá sério? Posso sair. Bora, vai em paz. Agora, minha filha, você não vai ficar mais. Porque você me deu, Eric. Ana. Eu amo você. Eu devo provar pra você que eu tô falando a verdade. Pra você também, senhor Sérgio. Pra você também, senhor Armando. Com Deus. Eu espero que você seja um cara mais honesto. Lá na frente. Aprender a falar as verdades. Entendeu? Não mentira. Porque isso não se faz não. Minha filha vai sofrer muito por causa de você, cara. Eu confio em você, Eric. Olha o que você fez com minha filha. Olha o que eu tô falando. Fica assim, Cristina, meu filho. Vai te ama. Amava tanto ele. Vai aparecer alguém que faça você feliz. Olha. Olha pra mim. Cristina, você tá bem? Que você é uma mulher muito bonita. Você tem futuro. Você vai uma pessoa que te ame. Esse cara não vale a pena, não. O Eric é falso. Ele mentiu pra você. Confie. Deus vai te botar uma pessoa boa. Tu merece. Levanta a cabeça. Não chore, não. Não vale a pena, não. Você tá se matando chorando aqui. Ele não te merece, não. Você é linda. Você merece coisa melhor. Obrigada, paizão, pelas palavras. Ele tá sempre ao meu lado. Dá um abraço. E aí O E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto